Pronto. 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 já programadas. A ideia é convidar um físico renomado para falar de uma área da sua especialidade para um público leigo em 15, 20 minutos e depois vocês podem fazer perguntas usando o chat e eu vou selecionar algumas perguntas para fazer para o conferencista. Então, hoje é um grande prazer ter com a gente o professor Cláudio Lenz. O professor Cláudio Lenz é professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é um grande especialista em antimatéria no Brasil e no mundo. Ele é um físico experimental e, de fato, ele faz antimatéria, ele produz antimatéria e uma experiência no laboratório na Suíça que ele vai falar sobre isso na palestra dele. Então, eu vou parar de compartilhar meu vídeo e o professor César Cláudio, ele vai... E o professor Cláudio vai começar, então, a apresentação dele. Então, Cláudio, por favor, pode começar a sua apresentação. Tá bom. Bom, boa noite para aqueles que estão online e, Rogério, obrigado aí pelo convite e a SBF. Hoje eu vou falar para vocês sobre antimatéria, um trabalho que a gente vem fazendo há 20 anos, sobre especificamente antiátomos, mas eu vou introduzir antimatéria, antipartículas e etc. E espero que vocês achem essa coisa intrigante e interessante, essa quase ficção científica. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tem uma pequena apresentação. E, vamos lá, deixa eu ver aqui... E imagino que ela está compartilhada. E, dada a importância das mídias no dia de hoje, eu vou começar com uma busca na internet pelo tema antimatéria. Então, se você fizer uma busca pelos maiores mistérios da ciência, não tem jeito, você vai cair... Ou os maiores mistérios na física, você vai cair sempre nessa pergunta, por que a matéria primordial existe e a antimatéria não? Quer dizer, por que o universo primordial, o que a gente sabe, só se encontra hoje matéria e não se encontra antimatéria? O que aconteceu com essa antimatéria que deve ter sido criada lá no início do universo? Então, esse é um dos grandes mistérios da física, hoje em dia, junto com matéria escura, com energia escura, são grandes perguntas que a física não tem resposta para elas. Uma segunda busca, que é interessante, é o trabalho com material que, em listas de quais são os materiais mais caros do mundo, a antimatéria é mais cara do que o segundo lugar por três ordens de grandeza, desculpe, por seis ordens de grandeza. Então, vocês procurarem aí, uma busca, a antimatéria está aqui, cotada a 62 trilhões de dólares por grama. O que faz esse negócio ser tão difícil e tão caro assim? E, em terceiro lugar, é interessante porque a antimatéria sempre foi tema da ficção científica. Na velha Star Trek, a nave Enterprise funciona na base de um reator de fusão de matéria com antimatéria. E o livro do Dan Brown, que veio logo após o nosso primeiro experimento, trabalha em cima disso, de alguém que faz uma bomba baseada em antimatéria. Nós não fazemos bomba, mas vamos lá. Eu vou começar com a equação do Einstein, que foi tema, inclusive, do primeiro dessas séries de seminários. E você está lá com E igual a MC2, e aí, quando você bota a energia cinética, você tem que botar mais um PC lá somado, e isso é somado aos quadrados. Então, a energia, na verdade, vai ser uma raiz quadrada de uma coisa positiva. E a raiz quadrada de uma coisa que é intrinsecamente positiva, todo mundo sabe, a raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2. E o problema é o que você faz com esse menos 2, quando você fala de energia, que é soma de energia de repouso e energia cinética. E a pessoa que teve uma ideia sobre isso foi Dirac, que fez a sua equação de onda relativística para o elétron. E nessa equação de onda relativística, o Dirac conseguiu explicar, por exemplo, a estrutura fina no átomo de hidrogênio, essa separação dos níveis no átomo de hidrogênio, P3 mesmo, que tem duas linhas aqui, e ele explica isso da equação dele. E ele propôs que todas as soluções negativas de energia seriam, digamos, para o elétron, ele está falando do elétron aqui, eu tenho um mar de elétrons com energia negativa, e esse mar estaria todo ocupado por elétrons que a gente não estaria interagindo com eles, não os sentiria, como se fosse aqui o ar ao nosso redor para uma criança, ela não sabe que existe alguma coisa aqui. Mas se você viesse com energia, com um fóton de raio gama, por exemplo, você podia promover um desses elétrons de energia negativa, com o qual você não interage, para uma energia positiva. E a partir desse momento, então, aparece um elétron real, e ficou um buraco naquele mar que estava cheio de elétrons de energia negativa, com os quais eu não interagia. E esse buraco, se o elétron que foi, que apareceu negativo, nesse buraco ficou ausência de uma carga negativa, e, portanto, ele é interpretado, ele é sentido como uma carga positiva. Então, essa foi a interpretação original, a visão original do Dirac, de que o anti-elétron seria um elétron de carga trocada, que seria esse elétron, na verdade, sair de um nível que ele não era visto, negativo, de energia negativa, e ir para um nível real de energia positiva. E as outras propriedades seriam idênticas. Essa foi a visão inicial do Dirac, que, obviamente, hoje em dia, a teoria quântica de Campos já prevê, então, o campo eletrônico, você cria e aniquila elétron em pósitron, ou anti-elétron, ao mesmo tempo, e tudo mais. É diferente, não é mais essa ideia do Dirac. Bom, poucos anos depois, dois, três anos depois, Carl Anderson detetou o pósitron, ele chamou de elétron positivo, que era essa partícula que o Dirac previu, que era essa partícula que era um elétron, só que tinha carga positiva. E, alguns anos mais tarde, no outro acelerador também, na Califórnia, Segre e Chamberlain detetaram o antipróton. E hoje a gente sabe que, para cada partícula, você tem a antipartícula. Então, na prática, eu posso dizer que o Dirac dobrou o nosso universo físico. A gente saiu só de matéria e, de repente, apareceu todo um universo de antimatéria. Então, a gente tem aí antipartículas e isso possibilita você criar átomos exóticos. Então, vou passar rapidamente aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um fóton de raio gama, que tem energia alta o suficiente acima da massa de repouso, do elétron mais a do pósitron, eu poderia vir com um fóton de raio gama e ele poderia criar os pares elétron-pósitron. Só que você tem que ter leis de conservação na física. Você tem que conservar momentos, você tem que conservar energias, tem outras leis de conservação de carga, momento angular, etc. E agora eu vou fazer um exercício que a gente está acostumado, porque eu sou mais antigo, passava o filme ao contrário. Se eu passar o filme ao contrário, eu vejo um elétron vindo na direção de um pósitron. Então, quando eles se encontram, eles se aniquilam em raios gama, viram pura energia. Então, essa operação de inverter o tempo, a gente chama de reversão temporal, e dá um nomezinho para ele, que é um T maiúsculo. Então, nessa aniquilação do elétron-pósitron, toda a massa é transformada em pura energia. Então, é uma fonte, digamos, de altíssima energia, se eu tivesse bastante elétron e bastante antielétron. Então, a ficção científica, como eu já falei, o Star Trek, usa isso na nave deles. A nave é propulsionada por um reator de matéria e antimatéria baseado nisso. E a NASA considera isso como uma possibilidade para fazer uma viagem, além do Sistema Solar, de ida e volta. Tem os doidos que querem só ir, mas se você quiser ir e voltar com gente, só teria uma fonte de energia capaz de levar alguém daqui para fora do Sistema Solar e retornar, que seria a antimatéria. Ou seja, você teria que criar muita antimatéria, acumular ela, e aí levar aquilo, levar sua garrafinha de antimatéria como seu combustível para essa viagem. Bom, então, essencialmente, as antipartículas são essencialmente idênticas às partículas, desculpa, está errado aqui, mas com a carga conjugada. A carga é trocada. Então, ao invés de ser mais, é menos. Então, por exemplo, o elétron é negativo, o antielétron é positivo. O próton é positivo, o antielétron é negativo. E assim, desculpa, o antipróton é negativo. E assim por diante. Agora, a antimatéria não vive naturalmente no nosso ambiente, porque ela vai se aniquilar ao encontrar matéria. Então, a gente não acha, não tem uma mina de antimatéria, que eu possa ir lá e cavar e retirar, como a gente retira urânio, como a gente retira petróleo, como a gente retira outros gás natural, carvão, etc. Não existe uma mina. Mas você pode perguntar, e a antimatéria ocorre naturalmente? Sim, a resposta é sim. Por exemplo, eles viram, não há muito tempo atrás, nas tempestades, nos raios, nas nuvens, eles viram geração de póstrons. Porque eu tenho no raio, na descarga elétrica, eu tenho energia suficiente para gerar póstrons. E como é que eles viram esses póstrons? Eles viram por emissão de raio gama, quando o póstron se aniquila, com os elétrons emite raios gama. Um segundo local em que o anti-elétron, o póstron, é gerado é na radioatividade natural da Terra. Por exemplo, o potássio-40, ele decai e ele emite póstron. E a gente come banana. Então, na verdade, nós estamos comendo também um pouquinho de fonte que vai gerar póstron, anti-elétron, que vai se aniquilar dentro do seu corpo e gerar raios gama. Então, nós também somos radioativos. Afinal de contas, a Terra, o sistema solar, é um reminiscente de uma supernova. Então, havia toda essa energia, um monte de material radioativo, naturalmente e tudo mais. E no cosmos? Quando a gente olha, por exemplo, para uma supernova, lá você tem, nessas grandes explosões cósmicas, você tem energia suficiente para gerar póstrons, para gerar antiprótons, para gerar outros antinúcleos e tudo mais. Porque lá você tem energia grande o suficiente para gerar partículas de massas maiores. Lembre-se, é igual a MC2. Eu preciso ter energia maior para gerar partículas de massas maiores. E a antimatéria pode ser fabricada aqui na Terra. Eu posso usar aceleradores bem modestos e gerar póstrons, porque a energia é somente meio milhão de elétron-volt, então a energia é fácil de gerar. Ou eu preciso de aceleradores de altas energias, por exemplo, para gerar antiprótons, antineutrons. Aí eu tenho que ir a 2 giga-elétron-volt, porque a massa de repouso de cada uma dessas partículas é 1 giga-elétron-volt. Então eu vou precisar de energias de 10 a 9 e-letron-volt para gerar essas partículas. Aqui está uma foto dessa descoberta dos póstrons na tempestade de chuva, de raios, que é impressionante quando eles descobriram isso. Isso é recente, 2015. Muito bem, vamos ver o uso pacífico e benéfico para a saúde desse antielétron, desse póstron. Tem uma técnica chamada Positron Emission Tomography, ou tomografia por emissão de póstron, que é usada na medicina. Imaginem um elétron vindo, um póstron, em baixas energias, encontrando um elétron em baixas energias. Você pode dizer que a energia inicial, o momento inicial, é praticamente zero, o momento, e a energia inicial é só a massa de repouso do elétron e a massa de repouso do póstron. Quando eles se encontram, se aniquilam, eles só vão poder conservar o momento de energia emitindo pelo menos dois raios gama, um de costas para o outro. E a beleza dessa técnica está nisso, é que os raios são emitidos um de costas para o outro. Então, e eles têm a mesma energia. Então você imagina um paciente que tem um tumor cancerígeno no cérebro, entra dentro de um tomógrafo cheio de cristais, que acendem luz quando os raios gama passam por eles. E esse cara é injetado um açúcar que foi modificado num aceleradorzinho pequeno e que tem, então, um núcleo de flúor que é radioativo. E esse flúor radioativo decai e emite um póstron. Agora, o cara é injetado esse açúcar, que contém esse flúor, e ele está em absoluto repouso. Então, como o tumor cancerígeno tem um metabolismo muito acelerado, ele concentra o açúcar que você toma se você não está requerendo pelos músculos, por outros locais do corpo. Então, esse açúcar se concentra no tumor e aí cada flúor que decai emite dois raios gama que são detetados, então, nos cristalzinhos do computador registra. Passou um raio gama aqui, passou um raio gama lá, aí o computador traça um raio entre esses dois cristais e sabe que, olha, esse decaimento do flúor, do póstron, veio ao longo dessa reta. Aí um outro flúor decai e emite outro póstron que aniquila com outro elétron e que emite outros dois raios gama. E aí, depois de milhares desses raios que o computador vai traçando, ele consegue fazer uma imagem em três dimensões do tumor cancerígeno. Ou, num caso menos grave, que não é um tumor cancerígeno, você pode usar isso para ver o cérebro em funcionamento. Um aluno que estudou mecânica quântica, se você apresenta a ele a equação de Schrodinger, ele vai acender certas áreas no cérebro, enquanto o outro que nunca estudou vai achar aquilo grego, aquele monte de símbolo. Então, outras áreas do cérebro vão acender. Então, é uma técnica espetacular e, na verdade, atualmente, é a medida, o exame mais sensível para detectar metástase. Então, isso é antimatéria salvando vidas. Agora, vamos de volta para a física básica. E como eu falei da operação de reversão temporal, eu quero falar para vocês de duas outras simetrias discretas da física que são muito importantes. e uma delas é paridade, é como se fosse um espelho, só que em três dimensões. Eu troco x por menos x, y por menos y, z por menos z. Então, eu troco r por menos r. Isso é a inversão do espaço. A outra operação discreta, eu chamo de C, que é a conjugação de carga. Eu troco cargas negativas por positivas. Por exemplo, o elétron, se eu operar C nele, eu teria a geração de um pósitron. Se eu operar C num pósitron, eu gero um elétron e assim por diante, matematicamente pensando. E a reversão temporal, T, eu troco T por menos T. Pois bem, a física acreditava que a paridade era uma boa simetria da física, até os anos, em 1957, Li e Yang ganharam o prêmio Nobel por mostrar um processo pelo qual a paridade não seria conservada, nesses processos microscópicos. E depois a física acreditava que se eu trocar a carga e inverter o espaço, aí a física era conservada. E, no entanto, Cronin e Fitch ganharam o Nobel em 1980 pela violação de CP. E hoje a física acredita que se eu trocar a carga, inverter o espaço e reverter o tempo, aí a física tem que ser a mesma. E tem até um teorema para isso, mas isso é provado no espaço plano, ou seja, na ausência de gravidade, tem um certo detalhe. E essa simetria de CPT, ela prevê que, por exemplo, partículas e antipartículas têm que ser em tudo idênticas. Elas vão ter a carga oposta, mas elas têm a mesma massa, o mesmo aumento magnético, a mesma meia-vida e assim por diante. E se eu for comparar átomo com antiátomo, eu vou prever que esses átomos têm que ter a mesma estrutura quântica. Isso é o que diz a teoria atual da física, que a gente acredita nela. E isso já é testado em várias coisas. Por exemplo, já foi testado a carga do elétron versus do pós-dron. Aliás, nós temos atualmente a medida mais precisa disso. Foi testado o aumento de dipolo magnético do elétron versus do pós-dron, do mion, do mu mais e o mi menos. Está certo? E testado também do próton e antipróton, a relação de carga, se elas são uma é menos uma a outra, se o momento de dipolo magnético é o mesmo e assim por diante. Só que esses testes a gente gostaria de avançar a precisão com que eles são feitos. Então, um tempo atrás, eu fiz um experimento lá no MIT que a gente fez uma medida laser do átomo de hidrogênio e a gente conseguiu uma medida que tinha uma resolução com 12 algarismos. Era em duas partes, em 10 a 12. Isso é resolução. Significa que você poderia, se eu tivesse um relógio absoluto, na época, eu poderia ter medido essa transição com provavelmente 15 algarismos significativos. Mas eu não tinha um relógio absoluto, então é só uma resolução, é uma precisão, não é uma medida absoluta. Hoje, no grupo do professor Ted Hentz, na Alemanha, que é um laureado Nobel, eles fazem essa medida com 15 algarismos significativos. Quase 15 algarismos. Está certo? Então, uma coisa que a gente pensou foi vamos testar a simetria de CPT numa precisão além de todas essas que já foram feitas, usando um antiátomo. Eu vou construir o antiátomo de hidrogênio, e vou comparar o espectro dele, do antiátomo de hidrogênio, com o espectro do átomo de hidrogênio. E eu espero obter, então, precisões muito mais altas do que todo mundo já obteve. Então, essa é uma das ideias que a gente teve. Isso faz 20 anos. E por que isso tudo? Para que ir tão longe? Porque é um dos grandes mistérios da ciência. Lá no início do universo, deve ter sido criada tanta matéria quanto antimatéria. E a pergunta é o que aconteceu com a antimatéria. Uma possibilidade é a antimatéria se aniquilou com a matéria, e o que restou foi o excedentezinho a mais que foi criado de matéria. Só que a coisa que prevê esse excedente a mais se chama a violação de CP, até onde a gente conhece, ela é muito pequenininha. Então, não explicaria o nosso universo. Então, a gente não tem uma boa explicação para o nosso universo. Por conta disso, a gente precisa olhar para esse problema em todas as frentes possíveis. Quer dizer, onde é que está essa antimatéria no universo? Onde é que está o antivocê? Qual é a história certa para o Big Bang? E nós temos vários outros problemas com a física atual, vários mistérios. Eu mencionei a matéria escura, a energia escura, a questão da unificação que a gente almeja por ela, e assim por diante. Só para dizer para vocês, como é que a gente procura antimatéria lá fora? A gente procura por raios gama, e foi feita toda uma busca, e não se deteta uma estrela feita de antimatéria. E tem um experimento na estação espacial, já é a segunda fase dele, que se chama AMS, que busca antimatéria lá no espaço, porque ela não chegaria aqui na atmosfera terrestre. Antimatéria que venha, por exemplo, de uma estrela feita de antimatéria, ela emite raios cósmicos, e esses raios cósmicos chegariam lá na estação espacial, e esse experimento está lá, detetando, está juntando dados, para nos dizer alguma coisa. Mas a primeira versão dele deu como resultado nulo. Então, esse é um grande mistério. Agora eu vou falar da antimatéria, agora em forma de átomo. A gente pretende, então, construir um antiátomo de hidrogênio, e o que é isso? Eu estou até com a camisa aqui, de uma festa fantasia, seria um átomo feito de um próton negativo, e um elétron positivo, ou seja, o antieletro e o antipróton. Se a gente conseguir juntar um antieletro com um antipróton, a gente forma um antiátomo. E aí, esse átomo pode ser medido, observado com um laser, de altíssima precisão, como a gente fez com o hidrogênio. E aí a gente pode comparar se esses níveis quânticos são exatamente os mesmos na antimatéria que na matéria, e testar essa teoria tão básica da física. A segunda coisa que a gente quer fazer, e que é um sonho antigo dos físicos, teve um experimento famoso nos anos 50, que deu resultado nulo, que eles queriam ver o póstron cair sob a gravidade da Terra. Só que a gravidade é uma força muito baixinha. Então, eles começaram com elétron, e o elétron nunca caiu num tubo todo especial. E tem explicações para isso várias. Então, eles nunca puderam fazer experimento. E não dá para fazer experimento com partícula carregada. Só que se a gente fizer o antiátomo, ele é neutro. Porque o átomo de hidrogênio é neutro, então o antiátomo de hidrogênio também é neutro. E a gente gostaria de botar esse antiátomo para cair na gravidade terrestre e perguntar, é o mesmo G? É o mesmo Gzinho a aceleração da gravidade? Ou vai ter alguma diferençazinha por algum motivo? Se qualquer variação que houver dessas medidas com relação ao que se espera, isso significaria você ter que reformular bastante a física, como a gente conhece ela hoje. Inclusive, para a gravidade, há uma especulação antiga até de antigravidade. Não há nenhuma evidência para antigravidade. Nenhuma. Inclusive, a luz cai sob a ação da gravidade. Mas fica aquela dúvida, já que ninguém nunca fez um experimento direto. Muito bem. Então, nós vamos... Eu vou falar rapidamente. Nós começamos a colaboração em 97, uma colaboração de poucas pessoas. São 40, 50 pessoas. E esse experimento, a grande dificuldade dele está em que a gente começa com uma energia de 10 elevado a 13 Kelvin. Se eu pensar em termos de energia em temperatura, em Kelvin, essa é a energia que eu preciso para criar um próton, um nêutron, um antipróton, um antineutron. Ou seja, a energia que eu vou ter que ter lá no CERN, no acelerador, para gerar essa antipartícula. Essa é a temperatura do universo nos seus primeiros microsegundos. E para eu fazer a medida com alta precisão no anti-hidrogênio, eu preciso trazê-lo 16 ordens de grandeza abaixo dessa energia inicial. Ou seja, vou ter que levar ele para temperaturas abaixo de hélio líquido, que está em 4 Kelvin, bem abaixo disso. Inclusive, a gente hoje está com temperaturas de átomos resfriados a laser. Então, esse é um grande desafio que a gente tinha, começar nessas altíssimas, energias e conseguir baixar essas energias. E onde é que isso é feito? Só tem um local no mundo que dá para fazer experimento. É uma máquina lá no CERN. É um acelerador, que na verdade é um desacelerador. É o único desacelerador do CERN, chamado Antiproton Decelerator. E ele foi criado para três experimentos. Um experimento chamado ATRAP, o outro experimento chamado Azakusa, e o nosso chamado Atena, na época, e hoje é chamado Alfa. E esses três experimentos, então, se propunham a estudar essa antimatéria. E esse é uma máquina fantástica, que tem dado resultados espetaculares, e que existe para esses experimentos lá. Então, nós estamos nós e os nossos concorrentes, um de frente para o outro. Infelizmente, o ATRAP agora resolveu ir embora, não vai mais continuar. Muito bem. E onde isso ocorre é no CERN, nesse grande complexo de aceleradores, que fica lá na fronteira da França com a Suíça, lá na região de Genebra, ali juntinho de Genebra, no Lago Lehmann. Muito bem. Eu não vou ter tempo de descrever detalhes, mas a maneira como isso funciona é os antiprótons vêm do CERN, o CERN gera esses antiprótons, gera uma quantidade de antiprótons e envia para os experimentos. Nos dá um pulso a cada 100 segundos. A cada 100 segundos a gente recebe lá uma certa quantidade de antiprótons. E esses antiprótons vêm para o nosso equipamento e a gente consegue aprisioná-los. Eu vou já depois mencionar rapidamente como, usando o campo magnético e elétrico. E a gente usa uma fonte radioativa como fonte de póstron, que é o sódio 22, que emite póstron. E assim, depois a gente junta eles na mesma armadilha e consegue juntar um com o outro. Essa é a ideia. Aí, se eles se formam, eles... Bom, eu não vou ter tempo de descrever isso aqui, mas os antiprótons a gente captura numa armadilha chamada de Penning, que usa um campo magnético, as partículas carregadas espiralam nesse campo magnético e usando potenciais elétricos, a gente prende essas partículas. Isso aqui tem ali a órbita que ele segue, e é parecido com o que a gente vê em Aurora Boreal e outras coisas da Terra, que são as partículas que vêm de raios cosmos devido aos campos da Terra. Eles ficam capturados nesse campo da Terra. Do outro lado, a gente tem esse acumulador de póstron e depois a gente vai juntar antipróton com póstron. Tem várias maneiras de fazer isso. Depois que foi feito o átomo neutro, ele não fica preso naquela armadilha inicial. Esse antiátomo neutro bate nas paredes e se aniquila. O antipróton emite os pions carregados, são as partículas que o César Lattes, brasileiro, o primeiro detetor, e os póstrons que se aniquilam, os elétrons emitem os raios gama. Então, a gente detetava isso aí, e essa foi em 2002, a primeira, onde tem um quadrinho aqui à esquerda, é a primeira detecção de anti-hidrogênio feita em baixa energia. Então, isso foi a primeira vez que se fez anti-hidrogênio em baixa energia. Isso aí, obviamente, dado o interesse por antimatéria e ficção científica, foi capa de jornais do mundo todo, no Le Monde, no The New York Times, e os jornais brasileiros e tudo mais. Bom, depois a gente quer aprisionar esses antiátomos para poder estudar com alta precisão. E a gente aprisiona o átomo usando campos magnéticos, e o elétron, assim como o póstron, eles têm um imãzinho neles, que é o momento de dipolo magnético. Então, se eu tiver uma região de campo magnético, e o campo cresce em todas as direções, eu faço uma espécie de uma bacia magnética. Só que essa energia é muito pequenininha. Então, a gente teve que aprender a gerar anti-hidrogênio em baixíssimas velocidades para eles ficarem capturados nessa armadilha. É uma armadilha extremamente complexa, tem campos magnéticos superconditores, vários, e tem vários eletrodos para optar campos elétricos. E é uma configuração bastante complicada. Mas o sistema funciona muito bem. Aqui tem uma imagem, por exemplo, na letra A dos póstrons, lá na armadilha, na letra B dos antiprótons, na letra C, quando eu misturo póstron com antipróton. E, em 2010, finalmente, a gente consegue mostrar o primeiro armazenamento de anti-átomos. Isso foi considerado lá um dos maiores desenvolvimentos da física. E a gente, logo depois, conseguiu mostrar que a gente consegue segurar esses átomos por um tempo muito longo, 15 minutos, 30 minutos. Então, dá para fazer experimentos de física com eles. Então, eu vou passar um filminho que mostra como é que é esse processo que eu contei para vocês, de uma maneira reduzida, e depois vou para os resultados e entreter perguntas de vocês. Então, aqui está o nosso detetor, que são placas de silício, que tem a parte mais externa, que tem linhas e colunas. Então, quando passa um pion carregado, ele deixa carga nesses detetores, são amplificados, e o computador registra. Passou um pion aqui, passou um pion no outro lado, e ele faz a imagem de onde se aniquilou o antiátomo, na verdade, o antipróton, nesse caso. Agora, se eu for para dentro do hélio líquido, eu vou ver agora as bobinas. São essas aí, em cor de cobre, que é um fio supercondutor. E aí eu vou passar corrente nessas bobinas. Então, eu tenho um octopolo radial e tenho duas bobinas em configuração Helmholtz, na mesma direção. Isso cria o ambiente de armadilha magnética, uma garrafa magnética. O campo magnético é mínimo lá no meio, e ele cresce em todas as direções. Então, se o átomo for criado com baixíssimas energias, ele pode ficar preso ali. Agora, se eu for para dentro do tubo, em ultra-alto vácuo, esse vácuo é melhor do que o vácuo interestelar, aí eu vejo os eletrodos, onde eu vou botar os potenciais para trazer os pósitrons e os antiprótons, um para perto do outro. Só que eles têm cargas diferentes. Então, um fica preso num eletrodo, e outro fica preso no outro. Aí a gente consegue lentamente escorregar o antipróton para dentro da amostra de pósitron. Nessa hora, o antipróton pode ter uma colisão com dois pósitrons, e pode capturar um deles e formar o átomo neutro de anti-hidrogênio. Está certo? E aí, quando o outro pósitron leva o que precisa de momento de energia para conservar o momento de energia. E aí você tem o antiátomo. Se esse antiátomo está com o momento de dipolo magnético, seu ímã magnético, alinhado corretamente, e com baixa energia, ele pode ficar preso no campo magnético. Essa bacia, estou representando pela bacia. Se eu desligar as bobinas da bacia, da armadilha, ele está solto. E aí ele vai e bate nas paredes, para onde ele estava indo, se aniquila e emite os pions, o antipróton se aniquila, emite os pions, e eu, então, no meu detetor, deteto o rastro desses pions e faço uma imagem em três dimensões e no tempo de onde se aniquilou aquele antiátomo. Está certo? Agora eu quero fazer o estudo dos estados quânticos, da transição em nível 1S para o nível 2S, a camada K para a camada L do átomo de anti-hidrogênio. E não há laser no mundo que tenha potência suficiente para fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente bota espelhos ao redor dessa armadilha para fazer o que se chama a cavidade óptica de Fabry-Perrot, onde aumenta a intensidade de luz grandemente. Aí eu vou ter luz suficiente que o átomo pode absorver dois fótons do laser, o pós-tron salta para outra camada e um terceiro fóton pode ionizar o átomo. E eu consigo detectar, então, esse antipróton, que era um antiátomo que foi ionizado. Está certo? E aí eu consigo, então, variar a frequência do laser, a energia ou frequência, e ver quando é que eu gero esses antiprótons, por exemplo. Está certo? Então, essa é uma das ideias de como funciona o nosso experimento. Então, com isso aqui, eu vou passar para os resultados que a gente obteve em 2017. A gente publicou esse artigo na Nature, mostrando a primeira observação dessa transição, onde a gente só excita a transição S2, é só vê-la na ressonância e fora da ressonância. Mas um ano depois, a gente conseguiu, então, variar a frequência do laser. E eu tenho muito orgulho desse artigo, são 50 autores, dos quais eu e três ex-alunos meus, são três colaboradores, dois são professores na UFRJ hoje em dia, o outro está na França. E a gente, por exemplo, esse experimento não teria sido feito sem o nosso grupo, nós fizemos essa cavidade óptica, por exemplo, dentre as várias outras coisas, foi feito no Brasil, para aumentar essa intensidade do laser. E esse experimento é espetacular. Aqui, à direita, aqui você tem o que se chama uma linha espectral, é a curva do espectro. que eu estou variando a frequência do laser e vendo quando é que eu tenho absorção e quando a absorção diminui. E, ao ajustar esses dados, a gente consegue determinar a frequência central em que esse átomo absorve. E aqui, logo abaixo, vocês têm o número. Está aqui o F, a frequência da transição D para D no anti-hidrogênio é 2,466,061,103,079.4, mais ou menos 5,4 kHz. E ela, no caso do hidrogênio, deveria ser quanto? Aí a gente calcula, porque a gente sabe do hidrogênio, a gente sabe toda a teoria, mas não foi medido naquele campo magnético, ela deveria ser 2,444, etc., com uma pequena diferençazinha que é compatível, está dentro da margem de erro. Então, essa é uma medida com 12 casas decimais, 12 algarismos significativos, e que dizem que, até então, a antimatéria está igualzinha à matéria. Só que 12 algarismos significativos significa que, hoje, nós temos a medida mais precisa de comparação de matéria com antimatéria. Então, a partir de agora, surpresas podem aparecer. Está certo? Então, por exemplo, se eu coloco, só para mostrar o quanto a gente pode ir, se eu coloco a minha medida no MIT em perspectiva aqui, junto com essa medida, você vê que a medida que eu fiz com hidrogênio é muito mais fina do que essa. Então, poderia medir a frequência central com uma pressão muito maior. Então, é isso que a gente quer fazer agora. A gente quer levar, não só a 12 casas, a gente quer ir a 13, 14, 15 algarismos significativos. Está certo? E aqui tem alguns artigos antigos que eu mostro que é possível, mesmo na presença desse campo magnético, chegar em precisões que chegam a 15 algarismos ou mais significativos nessa transição. Então, é um desafio para a gente. E só para falar uma outra coisa, é o experimento de gravidade. A gente acabou, no último novembro, a gente acabou de montar um equipamento na vertical, onde eu vou abrir a armadilha na vertical, em cima e embaixo, e vou verificar se os antiátomos fogem mais para cima ou mais para baixo. Ou seja, eu quero primeiro começar verificando se existe antigravidade. E se eu tiver um controle muito bom dos campos magnéticos, eu vou conseguir determinar o Gzinho que o antiátomo sofre com dois algarismos significativos. E depois disso, a gente espera ir para mais algarismos significativos usando o interferômetro dos a laser, mas aí já é uma complexidade bem maior. Então, a minha primeira slide de conclusões perspectivas é a gente tem, então, hoje, com o antiátomo, a medida mais precisa já feita de comparação entre matéria e antimatéria, e essa medida é acurada também, porque ela é absoluta, foi feita contra o relógio atômico de Césio. E se a gente conseguir botar hidrogênio na mesma armadilha que anti-hidrogênio, a gente vai conseguir ir para 15 algarismos significativos. E isso aí é uma das coisas que a gente está desenvolvendo no Rio, com a técnica para aprisionar hidrogênio. Várias outras coisas eu não mostrei, mas a gente consegue fazer transições a laser no Lyman-Alpha de um único foto, é um laser difícil de fazer, a gente já tem resfriamento a laser desses antiátomos e a gente mede outras coisas também nesses antiátomos e a gente está pronto para medir a aceleração gravitacional. Então, assim, a gente começou esse programa há 20 anos onde o objeto de estudo não existia, o antiátomo não existia, então a gente teve que aprender a fazê-lo, aprisionar, e hoje a gente tem essas medidas aí com 12 algarismos significativos e vai levar lá adiante. Então a pergunta é, será que CPT vai ser uma boa simetria da física? A gente construiu o equipamento alfa-G e a pergunta é, será que a gravidade funciona para a antimatéria da mesma maneira que para a matéria? Se for só para o CPT, diria que o antiátomo vai cair sobre a antiterra da mesma forma que o átomo cai sobre a terra. Agora, e o que acontece com o antiátomo e a terra? É uma coisa que a gente tem que experimentar, embora que a teoria não dê nenhuma ideia fora disso, mas a física ela desenvolve nesse embate entre teoria e experimento. E a gente está desenvolvendo aqui na UFRJ, quer dizer, hoje eu estou em Recife, mas a gente está desenvolvendo uma técnica de aprisionar hidrogênio nessa mesma armadilha. está certo? Então, assim, agora de maneira mais filosófica, questões fundamentais, eu acho que a gente deve estar à beira de uma grande revolução na física. Por quê? A gente sabe calcular a teoria hoje de eletrodinâmica quântica, sabe calcular níveis atômicos com 12 algarismos de precisão. E isso está de acordo com as medidas que hoje vão a 14 algarismos de precisão, por exemplo, no caso do átomo hidrogênio. Está certo? Então, a gente tem um conhecimento profundo. No entanto, a gente não sabe o que é 95% da composição do universo. E aqui eu estou falando de matéria escura e energia escura. Então, a gente tem uma ignorância completa de outras coisas. E a gente não sabe o que é que acontece com essa antimatéria primordial. Será que a gente ainda não detetou? Será que tem uma grande violação do CPT que a gente vai ver já já? O que é? A gente não sabe. E isso sem falar nessa questão das constantes fundamentais terem valores muito precisos. A gente não sabe bem o porquê disso. Se as constantes fundamentais, por exemplo, se a constante alfa fosse um pouquinho diferente do que é, eu não teria a nucleossíntese necessária para fazer os elementos mais pesados. Então, tem muita pergunta em aberto na ciência que a gente está investigando. E nós estamos investigando e sondando isso em várias escalas e métodos diferentes. A gente usa aceleradores de partículas de altas energias. A gente usa raios cósmicos, partículas que vêm com altíssimas energias do cosmos. A gente faz observações astronômicas com toda a modelagem da cosmologia. hoje a gente vê ondas gravitacionais e a gente faz essas medidas de antimatéria com átomos ou com antiprótono. Tem outro grupo lá que faz com antiprótono. Com altíssima precisão. Então, certamente, eu acho que a gente vai encontrar surpresas além da esquina ou além do próximo algarismo significativo. Então, com isso, eu concluo e a gente pode passar para perguntas. Rogério. Muito obrigado, Cláudio, então, pela apresentação sobre antimatéria. As pessoas podem escrever perguntas no chat que eu vou ler as perguntas para o Cláudio, ele vai responder. E o Gabriel Garcia, ele pergunta por que predomina a matéria no universo e não a antimatéria? Gabriel, a gente vai te dar um prêmio Nobel se você conseguir responder essa pergunta. A gente tem ideias, quer dizer, a física detetou aí essa violação de CP que ela dá um pequeno excedente a mais de antimatéria do que matéria, desculpe, matéria do que antimatéria, mas mesmo que você imagine que toda a antimatéria que foi criada lá no início se aniquilou com a matéria e o que sobrou foi esse excedente de matéria, isso não explicaria o nosso universo. Então, essa é a essência desse estudo, dessa pesquisa, é descobrir o porquê disso. E aí descobrir o porquê, por exemplo, se a ciência básica, se a teoria estiver errada, se tiver uma violação de CPT, eu tenho que mudar esse ferramental básico e aí eu vou ter outras previsões. A gente não sabe. Desculpa, não tenho uma resposta para ti. O Renato Vieira da Cruz, ele pergunta, o nêutron tem a sua correspondente antimatéria? Essa é uma pergunta muito boa. O nêutron tem, porque o nêutron, ele não é uma partícula elementar, o nêutron, ele é formado por quarks e esses quarks têm, cada quark tem o anticorque. E, na verdade, quando eu saio do nêutro para o antineutro, eu troquei e conjuguei cada quark. Então, o antineutro é diferente do nêutron. Existe até hoje uma pergunta sobre o neutrino. Ninguém sabe se o neutrino é a própria antimatéria ou não. Essa é uma pergunta ainda em aberto. O Messias de Brito Cruz pergunta se há alguma evidência no estudo da antimatéria a respeito da violação da simetria de Lorentz. Isso. Messias, se houver uma violação de CPT, é... provavelmente por violação de Lorentz. Está certo? E tem um físico chamado Alan Kosteleski que tem toda uma teoria sobre isso e ele prevê vários parâmetros, mas isso está sendo testado em diversos outros sistemas e até agora não se vê essa chamada extensão do modelo padrão dele, uma extensão mínima. Muito interessante, é uma teoria. e seria assim, seria... Se a gente visse uma violação de CPT, ele seria uma violação de Lorentz. A gente não tem ainda nenhuma evidência experimental para isso. O Samuel William está perguntando se na existência da antigravidade ela poderia ser gerada por um antigrábito. E se essa detecção for confirmada, é possível que essa dualidade ajude na detecção dessas partículas responsáveis pela gravidade? Isso seria interessantíssimo. Você explicaria vários problemas do universo, vários mistérios, porque, por exemplo, se lá no início do universo foi criada antimatéria e matéria, essa matéria se atrai por gravidade, essa antimatéria se atrai por gravidade, mas a antimatéria se repele da matéria. Então, você teria dois universos muito longe um do outro, um todo feito de matéria e outro todo feito de antimatéria e isso explicaria por que a gente não detecta antimatéria primordial. porque o outro está muito longe. O problema com isso é que, e assim, tem gente que argumenta que isso é válido, tem gente até que faz teoria que o universo é todo feito de dipolos gravitacionais. E aí, esse cara, um dos caras lá do CERN, um teórico lá, diz que ele explicaria, por exemplo, a expansão acelerada do universo, que é a questão da energia escura a partir disso. Mas ele foi muito evasivo para responder algumas perguntas minhas e nossas lá no seminário. Eu não confio muito na teoria dele, não, mas existem essas teorias. O problema com isso tudo que eu tenho em particular é que a luz cai sob efeito da gravidade. A gente sabe disso. Então, tem medições sobre isso, não de altíssima precisão, mas tem medições que a luz se curva. Afinal de contas, a gravidade geral de Einstein foi celebrada lá, especialmente nas observações em Sobral, no Ceará, por conta da curvatura dos raios ao redor do Sol. Então, se a luz cai sob efeito da gravidade, a luz é pura energia, e matéria e antimatéria, esses radons, eles têm mais energia. Por exemplo, o próton, ele tem mais energia ligando os quarks, nos chamados gluons, do que na massa em si dos quarks. Está certo? Então, como é que essa antimatéria iria ter uma antigravidade? Então, eu acho que o nosso experimento vai ser o primeiro a ver, a observar a queda da antimatéria com o Gzinho lá. Agora, será esse Gzinho o mesmo ou será que tem um acoplamento qualquer na teoria um pouquinho diferente que vai dar uma diferença no G? Aí é uma pergunta em aberto. Talvez a última pergunta, porque a gente está desgotando o tempo, o Guilherme Lazar pergunta se a medida de dois algarismos significativos de Gzinho, talvez dois algarismos significativos a mais na medida do Gzinho seria suficiente para ter alguma conclusão? Guilherme, muito interessante a pergunta. Para a gente, como isso nunca foi medido direto e a física, a gente se acostumou a não... A gente tem teorias formidáveis que a gente confia nelas muito bem porque elas foram muito bem testadas. Por outro lado, coisas que a gente nunca fez diretamente, a gente tem que testar diretamente. Está certo? Então, só em ter o sinal mais ou menos um, o G, é para cima ou é para baixo para o antiátomo, é uma coisa nova. Está certo? Então, esse... E tem, assim, tem uma expectativa gigante da comunidade, do mundo todo, por esse nosso experimento, que a gente quase conseguiu fazer agora em novembro, não conseguiu fazer por detalhes técnicos, um vazamento de vácuo não deixou a gente resfriar os magnetos. O hélio líquido não durava no nosso criostato. Está certo? Mas, assim que o CERN retornar, o CERN está fazendo manutenção de todos os aceleradores, retorna em 2021, em maio de 2021, nós vamos fazer esse experimento e a gente vai te contar que o antiátomo cai. Se o antiátomo subir, nós vamos ter sérios problemas, a gente vai gastar muitos meses para divulgar esse resultado, porque a gente vai ter que testar cada possibilidade de ter feito alguma coisinha errada, apesar de todos os cuidados. Então, talvez a gente gaste mais do que um ano ou dois anos testando coisas antes de divulgar um resultado que viesse a ser uma violação tão grande de tudo. Eu não acredito numa violação tão gigantesca quanto a antigravidade. Está certo? Mas vale sim. Vale ter uma casa decimal, vale ter duas casas decimais e aí você cria a confiança de ir além usando o interfrontalês que é de uma complexidade gigante. Está certo? Só mais uma pergunta porque eu acho que muita gente pode ter essa dúvida. O Alexandre Farraco pergunta se existe um antifóton. Não, então, todas essas partículas que a gente associa são quase partículas da luz do campo eletromagnético que a gente associa ao fóton. Então, não existe um outro campo eletromagnético para a antimatéria. Então, não existe o antifóton. Está certo? Então, o fóton é o seu próprio anti. Teve um cara lá no começo dessa pesquisa que ele tinha uma teoria toda dual que haveria um fóton, um antifóton, um outro tipo de fóton. Por exemplo, todas as nossas medidas, o aprisionamento magnético, tudo isso é eletromagnetismo, a manipulação por campos elétricos e magnéticos é tudo eletromagnetismo. Então, é natural e a gente viu isso, a gente fez interações com micro-ondas e com lasers no ultravioleta e é tudo o mesmo fóton que interage com a antimatéria. Ainda bem. muito bom. Então, bom, em nome da Sociedade Brasileira de Física, eu queria agradecer o professor Cláudio Lenz pela apresentação, por ter se disponibilizado a fazer essa apresentação e a todos vocês que assistiram e ela vai estar disponível no canal da SBR. Então, uma boa noite a todos e a todas. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos. Boa noite a todos vocês e obrigado pela atenção. Tchau.